A fila anda e você volta É tão definido o que a gente tem Que nenhum dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer de sua ordem Não quero saber se venho pra ficar Já quem voltou É hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer de sua ordem Não quero saber se venho pra ficar Já quem voltou É hora do show Hoje a noite é nossa A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nenhum dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro É pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nenhum dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer de sua ordem Não quero saber se venho pra ficar Já quem voltou É hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer de sua ordem Não quero saber se venho pra ficar Já quem voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Tchau 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 Tchau